Como estás amiga Marta, como estás amiga Marta Eu vou saudar-te nesta hora, vejo que estás bem disposta Estás uma bela senhora, diz-me o que te aconteceu Vejo-te pouco agora Ando um pouco cá por fora, ando um pouco cá por fora Mas nada me aconteceu, graças a Deus estou bem Cadare o garanto que eu, é que agora já sou mamã Minha filhinha nasceu Eu ergo as mãos ao céu, eu ergo as mãos ao céu E a Deus, Pai, eu rezo à mãe Ser mãe é coisa mais linda E a mulher na vida tem E desejo para a tua menina E Deus, Pai, a fada vem É isso que lhe convém É isso que lhe convém E que seja para a vida inteira Minha vida agora mudou Já não é tua mãe solteira Cuidar da minha carolina É toda a minha canseira E será para a vida inteira E será para a vida inteira Mesmo estando na mocidade Tu és doitada, são outras Acabou-se a liberdade Cuida bem da tua filha Que é a tua responsabilidade Aí está uma grande verdade Aí está uma grande verdade A responsabilidade é minha Estar feitinho à hora certa Saber mudar a fraldinha E ainda aturar o pai Quando lhe dá a morrinha Toma cuidado, Mardinha Toma cuidado, Mardinha Tu chega-lhe a roupa ou pelo E ele que muda a fraldinha Que não se deu ao despacelo E que vê bem-no à menina Ser pai não é só fazer Nem precisas de dizê-lo Nem precisas de dizê-lo Que ele tem bom coração Quando a nossa filha chora Ele cumpre a função Pega a bela do bolinho E a talha da pimentão Faz tremer o coração Que vida linda levais A boa vida acabou As coitadas e as raiais Mas dou-vos os parabéns Porque estás a ser bons pais São tudo coisas normais São tudo coisas normais Camarinho, cantador Estou também já posto pai Demos graças ao Senhor Por cuidarmos dos nossos filhos São o nosso maior amor É verdade sim, Senhor É verdade sim, Senhor Este tema é profundo Os filhos são a riqueza Que nós temos neste mundo Se todos os pais cumprissem No mundo a sua função Orientando os seus filhos Com regra e educação O mundo era bem melhor E não havia confusão Canarinho tem razão Canarinho tem razão Isso é como a doutrina Vamos embora, está na hora No banho da Carolina Depois toca descansar E a dar uma voltinha Porque a vida não para É uma errada redondinha E já andamos a treinar Para lhe dar um embasinho Vai devagar a Martinha Há coisas que não quer impressa Primeiro deixa crescer E dá um jeitinho nessa Mas treina, treina para a frente Com amor e com respeito As famílias querem-se grandes E o trabalho bem feito Quer para a gente andar contente E para não perder o jeito É assim que eu tenho feito É assim que eu tenho feito A mais o meu maridinho Depois de cuidar da menina Ora, pumba, um bocadinho Quase aqui, meu canarinho Não és os que ficam quietos Dá o seu jeitinho à vida E vai cuidando dos netos Viva a vida e o amor Compramos nossa função Viva a vida e o amor Compramos nossa função Não pode acabar o mundo Por falta de geração Ora, pumba, catrapumba Fazer filhos é tão bom E ora, pumba, catrapumba Fazer filhos é tão bom Aplausos Aplausos